No Atlético, o negócio com o equatoriano Jackson Mendes deu uma esfriada. Segundo a imprensa local, o volante de 21 anos estaria propenso a aceitar uma oferta do Orlando City ao invés da do Furacão. Quem pode chegar ao CT do Caju é o atacante Jael do Grêmio. De acordo com a imprensa gaúcha, o diretor de futebol Rui Costa estaria à frente das negociações.